Já a dupla da capital que só entra em campo no fim de semana vive momentos distintos na competição. Enquanto um sonha com acesso, o outro tenta fugir da parte de baixo da tabela. Mas quem conta em detalhes pra gente essa história é o repórter Cleiton Ramos. Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Assim é o Havaí na classificação geral da competição. O time vai bem, obrigado. Já o Figueira é o décimo primeiro colocado com 40 pontos e precisa vencer o Curitiba nesse fim de semana. Com 43 pontos, eu faço uma pergunta pra vocês dois. Será que o torcedor do Leão vai torcer por uma vitória do Figueira diante do Curitiba? A nossa equipe foi às ruas para saber. Fanático, Havaí, roxo, quero que o Figueira perca. Mas se o Figueira vencer, o Curitiba não encosta no Leão. Não, mas o Leão tá bem encaminhado pra Série A, tá tudo certo e o Figueira já era. O foco do Havaí é fazer a sua parte. Deixa mais pra torcida, né? Essa ansiedade, a gente tem que manter focado, a gente tem que trabalhar, tem que pensar jogo a jogo. Que nem esse jogo do final de semana é muito importante, então a gente tem que focar somente nele. Como perguntar, não ofende. Vai torcer pro Figueira? Vou torcer pro Figueira. Essa rivalidade é muito tacanha, o pessoal tem a mentalidade muito pequena, não vai não. Mesmo nesse caso? Não vai não. É muita rivalidade, tá ligado? Oi? Eu sei disso, mano, mas eu prefiro que o Figueira perca por Curitiba. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado.